E eu que sempre dizia meu coração é gelado ele nunca se envolve Agora estou pagando língua fazendo dancinha de casal no Tik Tok Olha só quem diria que um dia eu iria estar fazendo isso Logo eu, um cara da rua, parei na sua, tô fechado nesse compromisso Meu rolê agora é família, churrasco e bebida, somente com moderação Meu domingo agora é na sogrinha, namoro na sala e aquela resenha com o socrão Não era nada sério, era só um fica, adivinha quem achou o amor da sua vida Não tinha intenção de relacionamento, adivinha quem tá pensando em casamento Nada sério, era só um fica, adivinha quem achou o amor da sua vida Não tinha intenção de relacionamento, adivinha quem tá pensando em casamento Olha só quem diria que um dia eu iria estar fazendo isso Logo eu, um cara da rua, parei na sua, tô fechado nesse compromisso Meu rolê agora é família, churrasco e bebida, somente com moderação Meu domingo agora é na sogrinha, namoro na sala e aquela resenha com o socrão Não era nada sério, era só um fica, adivinha quem achou o amor da sua vida Não tinha intenção de relacionamento, adivinha quem tá pensando em casamento Não era nada sério, era só um fica, adivinha quem achou o amor da sua vida Não tinha intenção de relacionamento, adivinha quem tá pensando em casamento Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, mais um solteiro que o amor converteu Sou eu, sou eu, mais um soldado abatido